Isso é só uma discussão que a gente tem entre os psicanalistas, porque muita gente diz Cris, você não pode fazer isso, você não pode ter essas ideias assim, expressar isso em público porque isso associa a psicanálise com uma tendência ideológica E muita gente diz, mas eu não sou de esquerda, cara, você fica falando aí que o Lacan disse isso e aquilo E daí vamos pensar que todos os lacanianos são de esquerda e pior Então os psicanalistas são de esquerda e isso não é bom, isso não é bom para os negócios Isso não é bom para o consultório Nosso público nem sempre é esse Você precisa reformular, posicionar melhor a sua tese e etc Mas realmente aí tem um mínimo de discussão, vamos dizer assim Paulo está puxando essa questão com a direita Que é difícil, porque seria fácil responder a esse tipo de psicopatologização ridícula Como um certo colunista da Veja costuma praticar assim extensivamente, eles são os asseclas De destituir o outro, dizer olha, com a esquerda eles são os petralhas Eles não tem que conversar com eles, porque eles são loucos Eles são pessoas que tem um transtorno mental E o imbecil, ele é capaz de alocar um psiquiatra no mundo Talvez a exceção única para dizer que isso é possível Que tendência política pode ser julgada em termos psicopatológicos Isso não é possível, isso não é razoável Mas é um outro exemplo de como a racionalidade diagnóstica parasitou o poder Como o poder virou administrar a vida E a única lei respeitada é aquela que fala em nome da saúde É óbvio que você se colocando na posição de destituir, de adoentar De, vamos dizer assim, rebaixar o outro a um louco É um argumento esperado Um argumento, vamos dizer assim, cruel Porque se fosse para falar, a gente também teria razões e motivos E poderia inventar fábulas diagnósticas como essa turma vem fazendo Só que o problema é essa expansão da racionalidade diagnóstica para cada canto da nossa vida Na educação, no trabalho, na justiça, na política, na opinião pública Quer dizer, não tem um que não se autorize a levantar um diagnóstico e destituir subjetivamente o outro Você precisa de tratamento, quem vai dar tratamento sou eu O tratamento é moral E tome lição de não sei o que Obrigado